O momento são 2h15 da manhã, não posso falar alto que meu filho tá dormindo, minha esposa também. Acabei de chegar do evento oficial de lançamento do Viper SV lá na Triton. Então, mano, cheguei agora, se eu tirei a mochila das costas, coloquei o celular aqui, dei um beijo na minha esposa pra avisar que eu cheguei, voltei, dei o play. E é o primeiro vídeo que eu tô gravando desde o evento de Curitiba, então o que vocês tinham assistido aí eu já tinha gravado antes de viajar. E a gente ia fazer gravação hoje, quinta-feira, pra mim, que na verdade é sexta, né, porque já virou a madrugada. E aí, loucura, essas coisas de viagem, outras coisas pra fazer, eu cheguei de viagem meia-noite de terça pra quarta, correria, acabou não rolando. Então, esse vídeozinho é um pouco mais improvisado, pra não deixar um buraco aí, nem dar satisfação. Ai, Du, não saiu. E saiu sim, a gente dá um jeito de sair vídeo. Desculpa, equipe, desculpa, Gu, fazer você editar isso aí logo cedo, mas tamo junto, bandida, sabe que é nóis. E também queria agradecer, mano, a não só o evento da Cartel em Curitiba, que teve agora esse domingo, mas agradecer, fiz vídeo falando sobre os eventos que teriam, e que talvez eu não conseguisse no de Balneário, mas esse ano é uma missão cumprida. A gente foi em Brasília, no Narg Shop, estivemos presente, estivemos presente em Balneário Camboriú, e estivemos presente agora em Curitiba, né, um por mês que teve. Mano, é sempre muito gostoso esses eventos, porque, cara, é meio que a realização do nosso trabalho num lugar, né? O pessoal às vezes fala, ai, eu como esse conhecido na internet. Eu não sou conhecido na internet, sou conhecido na internet de quem procura coisas de arguire na internet. Sei lá, as pessoas me reconhecem 15 dias do ano, os outros 350 dias eu vivo normal. Mas quando a gente pisa num evento e, mano, a gente vê o carinho e o reconhecimento da galera é um bagulho muito louco, assim, muito louco. Então queria agradecer a cada um de vocês que veio trocar ideia comigo, que, porra, que seja só pra me cumprimentar, pra dar um oi, pra tirar uma foto, gravar um videozinho pra um amigo que não pôde ir no evento. Vixe, tem de tudo, mano. Os eventos é uma loucura por causa disso, é sempre bom poder retrombar o pessoal. Galera que já tinha tirado foto comigo em outros eventos, falou, Du, vamos ter que atualizar a foto, bora. Queria até pedir, porra, eu vi aí num comentário de um vídeo dessa semana, acho que o Diego, se eu não me engano, comentou que eu não der atenção ou que eu fui desumilde. Irmão, pra você, especialmente, pra quem mais talvez tenha se sentido assim também, desculpa, né? Sou um ser humano, tô sujeito a errar, a falhar, às vezes eu fico cansado, às vezes... Na vida é isso, irmão. Não sei exatamente o que aconteceu, se eu não ponho desatenção ou o que houve. Sei que, tipo, cada um desses eventos que eu fui, eu falei com pelo menos 400 pessoas. Eu procuro falar com todo mundo que vem falar comigo, cumprimentar todo mundo que vem me cumprimentar, tirar foto com todo mundo que vai tirar uma foto, fazer vídeo pra todo mundo que me pede um vídeo. É o dia que eu realmente vou pra galera, tá ligado? Eu vou pra estar com o pessoal. E esse ano foi o primeiro ano que, tipo, eu consegui ir nos eventos, assim, realmente pra rodar no meio do pessoal, ficar com todo mundo, prestigiar o evento, enquanto narguileira, enquanto entusiasta, né? Os últimos anos, os últimos eventos, antes disso, antes da pandemia, em geral sempre ia trabalhando, ficava em algum stand e tudo mais, fazendo algum tipo de ação com alguma marca. Mas esse foi um ano que, porra, eu consegui, eu acho, pelo menos eu sinto, estar mais próximo da galera e, porra, me sentir mais fumeta de novo e isso me traz uma energia da hora pra caralho, assim. Então, se por algum motivo algum de vocês ficou na mão, tentou falar comigo e não conseguiu, desculpa, eu, porra, a gente tenta fazer o melhor que a gente pode, nem sempre a gente consegue, mas a vida é isso aí, mano, tá ligado? E, porra, eu tô muito feliz, mano, eu tava numa expectativa gigantesca pros três eventos, na real. Os três. E, mano, todos eles superaram minhas expectativas, porque eu tava com medo, né? Porra, primeiro evento pós-pandemia, os primeiros eventos pós-pandemia em cada um desses lugares, o que que vai ser? Não faço lá puta ideia. Não sei, mano, não sei. Será se vai ter eu, galera dos stand que eu conheço, que montou, das marcas e mais quatro pessoas? Será se vai ser recorde de público? Será se vai estar um evento fraco? Será se vai ter muita gente? Não sei, não sabia o que pensar. E eu fiquei muito surpreso de, porra, depois de tanto tempo, ver a galera toda reunindo, fazendo seu roche, tranquilão, se divertindo, aproveitando, muita marca trazendo muita novidade. Cara, é sempre muito da hora, assim. Muito da hora, muito da hora. E teve bastante novidade. Teve novidade no stand da Sense, agora em Curitiba, Sabor Novo, que lançou. Que, acreditem, se quiser, eu ainda não recebi. Se eu já tivesse recebido, eu já teria gravado alguma coisa pra vocês. Mano, a correria foi tanta. Porque, tipo, pra gente do lado de cá pra fazer... Pô, eu gravo de novo, tô gravando esse vídeo duas e cacetada da manhã na véspera do que ele vai sair. A gente que tem a nossa vida e tem empresa e tem nosso trabalho e que vai fazer uma viagem dessa... Mano, conseguir conciliar todas essas coisas é um desafio. É a primeira vez que eu viajo a trabalho sendo pai. E isso tem um peso maior, consequentemente. Mas, cara, mesmo assim, é gostoso. É gratificante, tá ligado? É gratificante. Dá saudade da família, dá saudade de casa. Mas, porra, também dá saudade dos eventos, trombar a galera, tá ligado? Então, é essa briga, assim. E, porra, fiquei muito feliz de ter ido nesses. Acredito que, se Deus permitir, eu vou estar em todos os próximos. Expo 2023 tá chegando. E é isso, mano. Felizaço, realizadaço, cansado. Mano, eu tô cansado. Mas, daqui pro final do ano, ainda tem bastante coisa pra gente fazer. Muita coisa rolando, muita coisa acontecendo. E ainda não é hora de descansar. Eu deixo pra descansar no meu aniversário, que é dia 27 de dezembro. Então, aí eu paro no Natal, volto só no ano novo. Como eu acho que 99% das pessoas fazem. Mas tamo aí, mano. Deu tudo certo. Fico mó feliz quando eu vejo os eventos acontecendo. A galera reunida e o bagulho rolando, tá ligado? É um bagulho que... Eu decidi viver de arquilha a primeira vez que eu pisei no evento. Eu nem sabia como, quando, de que jeito, o que eu ia fazer. Mas, a primeira vez que eu fui num evento de Arguilha, que eu olhei em volta. Falei, caralho, eu quero viver nesse lugar. E eu já tinha dito isso antes, em alguma outra ocasião. Talvez em algum vídeo aqui. E ainda mais depois de pandemia. Dois anos e cacetada. Sem ver a galera, sem evento nenhum. Eu fiquei em casa pra caralho. Passei, sei lá, quase dois anos em casa. Até tomar as vacinas. Então, eu tava precisando de uma parada dessa, tá ligado? Isso me traz muito conforto. Muito conforto. Muita paz no coração de saber que o Mondão do Arguilha tá aí, vivão e vivendo. A galera ainda gosta, a galera ainda curte, a galera ainda se reúne. Muita gente indo nos eventos pela primeira vez. Conheceu o Arguilha pós-pandemia ou durante a pandemia. E nunca tinha ido num evento antes. Uma galera das antigas que já tinha ido antes e que foi de novo. Então, tudo muito gostoso, tá ligado? Mas é isso, turma. Espero que você tenha gostado desse vídeo de alguma forma. Que esse tempinho que você gastou aqui tenha te ajudado de algo. Ou tenha te feito bem, pelo menos. Se você tenha aberto um sorriso junto comigo, pensando e sentindo. E se você for no evento e sentiu essa vibe, sentiu essa energia, acho que você vai me entender. Então, vou deixar aí esse agradecimento. De novo, não só todas as pessoas que foram no evento, como também as empresas, os organizadores dos eventos. Todos eles foram um sucesso, foram muito legais, foram muito bons, muito bem organizados. Eu sei a dificuldade que é organizar um evento dessa dimensão. E cara, porque aconteceu assim, foi lindo, mano. Tá bom? Obrigado com beijos. É louco, preciso dormir mesmo. Beijos. Cuidem-se. Ah, vocês estão ligados, comunicado. Quer ver outros vídeos legais? De repente, você nem assistiu. Tem dois aqui aparecendo em algum lugar nessa tela. Clica lá. E a gente se vê na segunda com conteúdo fresco pra vocês. Que eu também vou ter que improvisar alguma coisa aqui de casa. Mas eu vou fazer com mais tempo e com carinho pra vocês no final de semana. Tamo junto, família. Falou, xablau. É nóis. Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.